Fala galera, beleza? Seja o menino de um vídeo pessoal, eu vou ensinar vocês a fazer a missão do dia 4 aí Se você não fez a do dia 1, ou a do dia 2, ou a do dia 3, link na descrição, onde eu ensino cada um desse dia Se você não fez a do dia 1, confere aí, faz o dia 1, depois você espera 15 horas Vai desbloquear pra você fazer a do dia 2, você faz o dia 2, depois vai esperar 15 horas Vai desbloquear pra você fazer o dia 3, você faz o dia 3, depois vai esperar 15 horas novamente Aí vai desbloquear pra você fazer o dia 4 Hoje é uma missão, né galera, é a mesma missão, só de coletar, né galera, aqui As 8 letras, só que vocês sabem, né, as letras ficam num lugar diferente Então, confere a playlist desse evento que vai estar na descrição, tá bom? Ensinando como tá ganhando os itens aí, fazendo as missão Então, bora lá fazer a missão do dia 4 hoje, tá bom? Então galera, você vai ter que coletar, né galera, 8 letras novamente, que tá em locais diferentes, tá bom? Então, a primeira letra, galera, fica bem aqui do lado, ó, como vocês podem ver, ó Ela fica bem aqui, a letra número 1, vocês coletam aí, certo? A letra número 2 fica aqui no meio, tá pessoal, ó, como vocês podem ver Letra número 2 A letra número 3 fica nesse prédio Igual eu disse pra vocês, as letras sempre ficam bem perto uma da outra, né Assim, das missões anteriores e tal Ela sempre ficou bem perto, porque nesse prédio aqui já teve várias, né, ó Então, aqui tá a letra número 3, ó, como vocês podem ver Né, a letra número 4 fica bem aqui, ó, galera, ó, só vocês subirem aqui, ó E a letra número 4 vai ficar bem aqui, ó, vocês podem ver, ó, no balde, ó Certo? Então, coleta aí Depois, pessoal, agora, a letra número 5, galera Ela está neste prédio aqui do lado, ó Só vocês virem aqui e no prédio vai estar Tá, galera, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque o feedback desses vídeos são muito ruins Então, pessoal, você deixa aquele like pra tá ajudando aí E se você for novo, se inscreve, porque sempre que tem evento, quinta e gratuito Eu ensino como você tá ganhando, tá? Então, aqui, né, galera, está a letra número 5, tá, galera, ó Como vocês podem ver, só vocês estarem coletando aí, certo? Agora, galera, a letra número 6 vai estar lá fora Então, vocês podem voltar, né, pra cá, ó Se eu vim aqui E aqui vai estar a letra número 6, ó Vocês vão vim aqui, ó, vai estar aqui a letra número 6, ó Então, só vocês virem aqui, ó, e se tá coletando, tá bom? Agora, galera, a letra número 7 fica aqui do lado também, ó Só vocês virem aqui, ó, e vai estar aqui a letra número 7, ó Certo? Ó, só subir aqui e vai estar aqui, ó Beleza? Agora, galera, a letra número 8 e última fica pra cá, ó Tá certo? Muito simples, tá, pessoal? Mas faz parte da missão e eu tenho que ensinar 100% A ensinar como você tá ganhando, tá? Eu sei que feedback desses vídeos, dessas missões, são muito ruins Mas eu estou gravando só pra ajudar mesmo, tá, pessoal? Então, tá aqui, né, galera, a última letra Como vocês podem ver, né, galera, aqui, ó Tem 3 barra 5 Agora, né, galera, tem, né, como vocês podem ver 4 barra 5, né, galera? E se fazer mais uma, né, galera, eu vou estar ganhando aqui, né, galera E vocês também vai estar ganhando o último item, né, galera, aí Tá certo? Então, galera, vamos desbloquear a próxima missão, né, galera Amanhã eu gravo, né, galera, ensinar como você tá ganhando É... o item, né, fazendo a última missão Tá bom? Então, galera, é isso aí Vou ficando por aqui Nós vemos, então, no próximo vídeo